E aí Ei! Porque já tem nítido! Mas é muito tarde para tentar E na hora que você gastou Todas as nossas vidas E eu gastou minhas minhas E eu gastou minhas minhas E você fechou as luzes E agora eu estou paralisado E eu ainda estou acostumado Quando nós chamamos de amor Mas a luz E a luz É um paradigma É um paradigma É um paradigma É um paradigma Não é? Asfera Algo Música Música Eurei声 Você cai pt Olá Música Música Olha aí! Olha aí! Vamos! Arrança! Aí está! Tanança, tanança! Está no tanança! I-ha-ha! I-ha-ha! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.